E aí, crianças, estamos aqui de volta! Boa tarde, infantil 2! Tudo bem com vocês, meus amores? A tia tá morrendo de saudade. A tia não vê, é hora de estar aqui juntinho com vocês. Bom dia, meus amores! Mais uma semana de volta. Nós aqui, vocês em casa, assistindo a tia, né? Certo? É, muito bem. Vamos cantar a música do dia, a da semana? A música da semana, vamos lá? Sete dias da semana, vem. Quando um se vai, logo o outro vem. Cantamos felizes, a sensão do dia. Hoje é segunda-feira, dia de alegria. Segunda-feira é o dia da semana. E como eu sou bacana, eu gosto de estudar. Tere, tala, 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 tala. Agora a tia Lequinha vai cantar a música da oração. Vamos lá, tia Lequinha? Vamos lá? Jesus Cristo está passando por aqui. Oba! Jesus Cristo está passando por aqui. Oba! Quando ele passa, tudo se transforma. A tristeza vai, a alegria vem. Quando ele passa, tudo se transforma. Vai, trazendo paz pra você e pra mim também. Amém! Bom dia, papai do céu. A nossa aula já vai começar. Nós queremos que o Senhor venha conosco ficar. Abençoe o papai, a mamãe, os coleguinha, a tia Rosângela, a tia Valdênia, a tia Lequinha. Amém! E o Senhor hoje é lindo, né? Muito bem! Hoje a nossa aula vai ser português. Vai ser sobre o pré-nome, a primeira letrinha do nome de vocês, tá certo? Mas antes da tarefinha, vamos cantar uma música do nome, tá bom? Vamos lá? Seu nome eu vou falar, é tão fácil de dizer. Faz silêncio pra escutar, que você vai aprender. Lala Giovanna, seu nome eu vou falar, é tão fácil de dizer. Faz silêncio pra escutar, que você vai aprender. Ana Esther, seu nome eu vou falar, é tão fácil de dizer. Faz silêncio pra escutar, que você vai aprender. Deixa-me dizer o seu nome, o seu nome eu vou falar, é tão fácil de dizer. Faz silêncio pra escutar, que você vai aprender. Olha Laura Gomes, o seu nome eu vou falar, é tão fácil de dizer. Faz silêncio pra escutar, que você vai aprender. Valentina, seu nome eu vou falar, é tão fácil de dizer. Faz silêncio pra escutar, que você vai aprender. Maria Esther, seu nome eu vou falar, é tão fácil de dizer. Faz silêncio pra escutar, que você vai aprender. Clara Alexandre, seu nome eu vou falar, é tão fácil de dizer. Faz silêncio pra escutar, que você vai aprender. Maria Laura Laura Gomes, seu nome eu vou falar, é tão fácil de dizer. Faz silêncio pra escutar, que você vai aprender. Clara Alexandre, seu nome eu vou falar, é tão fácil de dizer. Faz silêncio pra escutar, que você vai aprender. Maria Laura, seu nome eu vou falar, é tão fácil de dizer. Faz silêncio pra escutar, que você vai aprender. Ana Luíza, seu nome eu vou falar, é tão fácil de dizer. Faz silêncio pra escutar, que você vai aprender. Ana Luíza, seu nome eu vou falar, é tão fácil de dizer. Faz silêncio pra escutar, que você vai aprender. Carlos Henrique Seu nome eu vou falar É tão fácil de dizer Faz silêncio pra escutar Que você vai aprender Esté Seu nome eu vou falar É tão fácil de dizer Faz silêncio pra escutar Que você vai aprender João Gabriel Seu nome eu vou falar É tão fácil de dizer Faz silêncio pra escutar Que você vai aprender Laura Esté Seu nome eu vou falar É tão fácil de dizer Faz silêncio pra escutar Que você vai aprender Agatha Seu nome eu vou falar É tão fácil de dizer Faz silêncio pra escutar Que você vai aprender Valentina Valentina O seu nome eu vou falar É tão fácil de dizer Faz silêncio pra escutar Que você vai aprender Aila Sofia O seu nome eu vou falar É tão fácil de dizer Faz silêncio pra escutar Que você vai aprender Cauã O seu nome eu vou falar O seu nome eu vou falar É tão fácil de dizer Faz silêncio pra escutar Que você vai aprender João Vitor João Vitor O seu nome eu vou falar É tão fácil de dizer Faz silêncio pra escutar Que você vai aprender Levi Muito bem Gostaram da música, gente? Que coisa linda, né? Todo o nome do infantil Da manhã E da tarde Que saudade, né, gente? Muito bem Agora a tia Rosane Ele vai mostrar A tarefinha de casa Tá bom, mamãe? Essa tarefinha aqui, ó Meu nome é Aí aqui vai ser o nome da tia E o meu é quinta, certo? Porque ela vai ser a aluna Aqui de hoje E em casa Vocês vão fazer com A mamãe e o papai Tá ok? Vamos lá? Ela vai colocar Tá aqui o nome A mamãe vai escrever o nome Da aqui O seu nomezinho Tá bom? Aqui Vamos colar Primeira letra do nome Aí aqui A letra final Certo? E aqui a quantidade Das letras Tá certo? Colagem A mamãe recorta Da revistinha Ou do livro A letrinha E aqui o número Da quantidade de letras E do nome De vocês Tá bom? A tia Lequinha vai fazer Essa tarefinha linda agora Né, tia Lequinha? É Vamos lá Fazer Pronto Lequinha Começa aqui Letra, tia Lequinha Com a letrinha L L de Lequinha Muito bem Vai colar aqui A tia Tia vai botar Letra inicial Né? A letrinha tá legal, né? Vamos lá Aí tem Aí ela é no final Tia Lequinha Termina com o quê? Tomorinha A letrinha A A Que linda Gente Olha Legal Que tarefa legal Muito bem E agora vamos contar Quantas letrinhas tem aí Tia Lequinha? Vamos lá 1 2 3 4 5 6 7 8 Letrinhas Só o leu Ai Não tem Letrinha Que nome Grande, né? Vamos lá Tá aí Mostra lá a tarefinha Vamos fazer desse jeitinho Tia Lequinha fez, tá bom? Tá certa? Vocês também vão pintar, tá bom? Quando terminar A menina Ou então o menino Dá um ótimo Fazer um bom colorido Né? Na meninazinha As meninas vão receber Carinha de menino Os meninos de menino Tá bom? Essa tarefinha aqui Mamãe Você tem que vir na escola Pra vir buscar Pra pegar Pra fazer em casa Tá certo? Junto com seus meninos em casa Viu? Agora vamos dar A última música da saudação Gente Vamos Pra nossa aulinha Vamos lá Encerrar nossa aulinha Hoje Hoje é segunda-feira Dia da alegria, né? Vamos cantar a música do Palhaço Picolé Tá indo aí Vamos lá Vamos lá O Palhaço Picolé É engraçado Ele pula Ele corre Viva, viva O Palhaço Picolé Pecholé Vamos lá O Palhaço Picolé É engraçado Ele pula Ele corre Viva, viva O Palhaço Picolé Pecholé Pois tá bom Hoje foi a nossa aula de hoje Segunda-feira, né? Mas amanhã tem mais Tá certo? Vamos ficar por aqui por hoje Viu? Então até amanhã Beijo Beijo Tchau